Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Matemática com o Fernando Souza. Estarei aqui realizando as questões de Matemática de Auxiliar de Serviços, que aconteceu em 2021, Auxiliar de Serviços Gerais, né? Então, eu vou colocar aqui o gabarito antes de começar as questões. Se você quiser, está fazendo as questões antes de eu desenvolver a resolução, ok? Então, aqui está o gabarito. As questões de Matemática são poucas, é da 11 até 15 só, são 5 questões de Matemática. Esse concurso público aconteceu na região de governo de São João da Boa Vista, ok? Foi para um hospital regional de Divinolândia, ok? Então, foi 2021, começando aqui pela questão 11, questões de Matemática. Questão 11. A distância entre as cidades A e B, representadas na figura abaixo, é de 40 quilômetros. Depois de percorrer 32 quilômetros, o carro de Pedro deu defeito. Ele precisou fazer o restante do caminho a pé para pedir ajuda. Quantos metros Pedro caminhou, ok? Uma questão aí de... você vai subtrair primeiramente, né? Então, primeiramente aqui, da cidade A à cidade B tem 40 quilômetros, né? Então, vamos colocar aqui, 40 quilômetros, ok? Então, você vai subtrair 40 menos 32, primeiramente, para ver quantos que o Pedro caminhou, ok? Temos aqui tudo em metros, né? E aqui está em quilômetro. Então, 40 quilômetros menos 32. Aqui, ó, 40 menos 32, ok? 0 menos 2 não dá? Então, vou prestar aqui do 3. O 3 vira 4 e o 0 vira 10, ok? Então, 10 menos 2 é 8. 4 menos 4 é 0. Então, sobrou aí 8 quilômetros, ok? Aqui está em quilômetro, 40 quilômetros menos 32 quilômetros. Então, a minha sobra é em quilômetro. 8 quilômetros. Para mim, passar para metro, 8 quilômetros, passar para metro, 1 quilômetro tem 1.000 metros, né? Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, faço 8 vezes 1.000, que dá 8.000 metros. Vou fazer na regra matemática. Você vai fazer ali em regra de 3. Você vai passar o x aqui, né? Que é 8 vezes 1.000 e vai dividir por 1. Você faz ali em cruz. Mas, você pode fazer direto. 8 vezes 1.000 aqui, que dá 8.000 metros, ok? Quem já sabe, faz direto. Então, você pega aqui o 8 vezes 1.000. É uma multiplicação em cruz aqui. 8 vezes 1.000, igual 1 vezes x, ok? Então, aqui em cruz, 8 vezes 1.000 e 1 vezes x. Ficou aqui. 8 vezes 1.000, igual 1 vezes x. 1 vezes x é x, né? E 8 vezes 1.000 é 8.000, ok? 8 aqui vezes 1, dá 8.000. E 1 vezes x é x. Então, fica aí, ó. Então, temos aqui, ó. x vezes 1 é x. Mas, você pode fazer assim também. Se fosse 2, o que você ia fazer? Se fosse 2, se fosse 3. Vou passar a regra aqui, ok? Poderia só ficar x aqui, que seriam os 8.000 metros, ok? Você acharia ali na alternativa. Então, 1 está multiplicando. 1 passa para lá dividindo, ok? Então, 1 passa para cá dividindo. Então, fica 8.000 dividido por 1. Que dá 8.000, né? 8.000 dividido por 1. Dá 8.000. Aqui, você poderia... 1 vezes x é x. Ok? Já poderia deixar x direto. Agora, se fosse 2, você fazia essa regra aqui, ó. Você passa 1 dividindo lá. 1 que está multiplicando x. 1 passa dividindo. Então, fica 8.000 dividido por 1. E é x igual 8.000 metros, ok? Então, 8 quilômetros aqui tem 8.000 metros. Essa foi fácil, né? Letra A. Pedro caminhou 8.000 metros. Uma questão 12 aqui. Que é de extrato bancário, ok? Então, questão 12. A imagem abaixo é o extrato da movimentação bancária do Sr. José Fernando. Fernando, colocaram duas vezes. Em um determinado período, banco, lucro. O cliente, José Fernando, Fernando. É isso mesmo. Então, saldo em 22 do 1. Menos 3.500. Fez um depósito em 25 do 1. De 5.000. Transferência efetuada. Pix. Ele tirou aí. Menos 2.200. Ok? Saldo em 27 do 1. É quantos? Qual das alternativas abaixo traz o correto do saldo x do dia 27 do 1? Então, ele quer saber que o saldo em 27 do 1. Qual que é o saldo aí correto? Então, vamos pegar aí. Vou fazer uma equação. Ok? Como tem x aqui, vamos fazer uma equação. Vou pegar ali o valor de 22 do 1. 3.500. Aqui, ele fez o depósito. Então, é positivo. Ok? Se ele entrou o dinheiro, né? Saiu, é negativo. Menos 3.500. Ele fez um depósito de 5.000. Positivo. Entrou o dinheiro. Depois, saiu de novo. Ele fez uma transferência aí em Pix. Via Pix, né? Saiu e saiu. Vou pegar ele primeiro e vou somar o que saiu primeiro, né? É positivo, né? Então, vou pegar ali os negativos primeiro e vou somar. Ok? Tudo isso aqui é igual ao x. Entendeu? Se eu somar esse valor aqui, é igual ao x aqui, que é o saldo em 27 do 1. Então, vamos pegar o valor negativo e vamos somar. Só que vai ser negativo, né? Faz uma soma. Só que ele é um valor negativo. 0 mais 0 é 0. Ok? 0 mais 0 é 0. 5 mais 2 é 7. 3 mais 2 é 5. Então, ficou menos 5.700. Agora, eu pego o valor positivo e faço aí, ó. Menos 5.700 mais 5.000. Ok? Então, menos 5.700 mais 5.000. Faço aí essa subtração. Ok? Então, é uma subtração. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 7 menos 0 é 7, né? E menos 5 mais 5, que é 5 menos 5, dá 0. Ok? O valor fica negativo? Fica. Porque o negativo lá é maior, né? Ok? Então, o valor de cima é maior do que o valor positivo. Então, fica negativo. Fica menos 700 reais aí. Eu tenho na letra A. Ok? Então, fica 700 reais aí. O valor X, o saldo em 27 do 1, é 700 reais. Tem aqui na letra A. Menos 700 reais. Né? Menos 700 reais. Ficou negativo. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão aí, 13. Considere 3 números consecutivos. A, B e C. Sendo A mais C igual a 12. Se o antecessor de B é 5, qual é o sucessor de B? Então, o antecessor é o que vem antes. Ok? Se o antecessor de B é 5, o que vem depois é 6 e depois o sucessor 7. Assim por diante. Vou colocar aqui. A, B e C. Ele fala que se o antecessor de B é 5, o antecessor de B é o que vem antes. Então, vou colocar ele como A. Ok? Então, o antecessor de B é 5. Então, o B está aqui. O que vem antes é 5. Ok? O antecessor é o que vem antes. Então, coloquei aqui. O antecessor de B é 5. Já está aqui. 5. E o B é o quê? O B é 6. Porque se eu sei que o que vem antes é 5, então o B é 6. Ok? Ele fala aqui. Qual é o sucessor de B? O sucessor de B, se eu sei que o B é 6, eu já tinha falado. Se o B é 6, o sucessor é o que vem depois. Ok? O sucessor vem depois. Então, o sucessor é 7. Ok? O sucessor é o que vem depois. Então, ficou assim. O que vem antes, que é o sucessor, é 5. O B é 6. E o sucessor é 7. Então, eu pego essa... Eu já sei que é 7, né? O sucessor aqui, ele quer falar aqui. A pergunta fala. Qual é o sucessor de B? Eu sei que é o 7, que é o B. Ok? A alternativa é B aqui. O sucessor de B é 7. Então, tem essa equação aqui. Considere 3 números consecutivos. A, B e C. Sendo que A mais C é 12. Joga ali na fórmula. A mais C é igual a 12. Então, você faz ali. O A é 5. Ok? O A é 5. E o C é 7, né? 5 mais 7 dá 12. Então, essa foi a prova real. Então, acertamos. O sucessor de B é 7. Ok? Então, fica assim para você não esquecer. Então, antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois. Ok? Então, assim, encerramos essa questão. E vamos para a próxima. Vamos aqui a questão. 14. Questão aí de regra de 3. Básica, né? Então, se em 5 dias Dona Jussara faz 25 kg de biscoito. Quantos quilos ela fará em 7 dias? Uma questão aí de regra de 3 básica. Questão fácil. Você vai pegar aqui, ó. Dias e vai colocar embaixo de dias. E quilo embaixo de quilo. Entendeu? Então, quantos quilos ela fará aqui? Já está até nas alternativas. Ela fará 30 quilos, 35 quilos. Vamos só pegar ali, ó. Se em 5 dias Dona Jussara faz 25 kg. Então, eu coloco ali 5 kg. Ela faz, em 5 dias, ela faz 25 kg de biscoito, né? Eu pego 7 dias, como eu falei. Dias e baixos de dias. Ok? Em 7 dias ela vai fazer quantos quilos de biscoito? Não sei. Coloquei um X. Ok? Então, aqui, em 5 dias ela faz 25 kg de biscoito. Em 7 dias ela fará quantos quilos? Não sei. Então, coloquei X. Então, dias e baixos de dias e quilos e baixos de quilos. Uma regra para você saber se vai fazer multiplicação em cruz ou em paralelo. É uma regra fácil aqui, ó. Ó, 5 dias para 7 dias aumenta? Aumenta, né? Então, coloque um sinal de mais aqui. Ou aquela certa para cima que todo mundo coloca. Eu gosto de colocar mais aqui que as pessoas entendem mais fácil. Então, em 25 kg de biscoito, se ela faz em 5 dias, se ela for trabalhar mais dias aqui, ela vai trabalhar 7 dias, ela vai fazer mais biscoito, né? Vai ser mais quilos. Então, aumenta também. Se ela vai trabalhar mais, vai fazer mais biscoito. Vai aumentar aí o quilo de biscoito. Então, os dois lados aumentam, ok? Aqui, 5 dias para 7 dias aumenta. Olhando do de cima para baixo, você vai aumentar, ok? E 25 kg de biscoito para X, que vai trabalhar mais, vai fazer mais também. Então, os dois lados aumentam. Vou colocar aqui uma tabela, ok? Para você nunca esquecer aí, ó, essa tabela aqui, ó. Quando os dois lados aumentam, ou os dois lados diminuem, a multiplicação é em cruz. Quer dizer que é diretamente proporcional, ok? Quando um lado aumenta e o outro diminui, ou um diminui e outro aumenta, é inversamente proporcional. A nossa questão aqui vai ser a multiplicação em cruz, porque é diretamente proporcional o que fala, ok? Diretamente proporcional. Então, vamos fazer essa multiplicação em cruz. Vou pegar aqui, ó, o 5 vezes X, eu coloco um igual aqui, igual 7 vezes 25, ok? Então, coloco ali igual 7 vezes 25. Então, repetindo aqui, ó, 5 vezes X, igual 7 vezes 25, ok? Se a gente colocasse aqui o 7 vezes 25 para cá e o 5 vezes X para cá, não importa. Tem que colocar o igual ali, não tem importância nenhuma, ok? O importância é você isolar o X depois. Então, 5 vezes X é 5X, né? Então, faço aqui, ó, 7 vezes 25. Vamos pegar ali o 7 vezes 25. Vamos fazer essa multiplicação aí. 7 vezes 5. Ó, 5 vezes 7 é 35, né? 5 abaixo e o 3 sobe. 7 vezes 2, 14. 14 com mais 3 dá 17. Então, ficou 5 vezes X igual 175, ok? Então, aqui, 175, 25 vezes 7, 175. O 5, ele está multiplicando X, o 5 passa para cá dividindo, ok? Então, o 5 passa para lá dividindo. O 5 que está multiplicando X, ele que passa para lá dividindo. A inversão da multiplicação é a divisão. Então, o 5 passou para lá dividindo, ok? Então, vamos fazer essa divisão aí. Fazer a divisão aí na mão, ok? Pega aqui o 17 e divide por 5. Fica mais fácil. 1, não divide por 5. Então, você pega o 17. Fica mais fácil você pegar os 3. Pega ali o 17. Ó, 5 vezes 3, 15. O 4 vai passar, vai dar 20. Então, você pega até 3 aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Então, coloca o 15 lá embaixo do 17. Você faz 17 menos 15. Sobra 2. 2, não divide por 5, abaixa o 5, ok? Então, baixei o 5 daqui. 25 dividido por 5 é 5, né? Então, 25. Então, zerou aqui, ó. 25 menos 25, zerou. Então, essa resposta é 35. Então, X ali é igual a 35. Então, essa é a minha resposta. Então, quantos quilos ela fará? Fará 35 quilos. Letra B, ok? Então, isso daí foi uma questão aí de regra de 3 básica. Próxima questão. Temos aqui a questão de área de triângulo, ok? Área de triângulo. Então, questão 15. Luana é decoradora de festas. Usa tecidos triangulares para cobrir as paredes. Conforme a imagem abaixo. Então, temos aqui. Ela cobriu aqui de forma triangular, né? Ela fala aqui, usa tecidos triangular. Fez um triângulo aqui, ó. Se a parede tem 4 metros de largura e 3 metros de altura, qual é a área A do tecido triangular? Então, ela quer a área do tecido triangular. Ela me deu aqui, ó. A altura da parede e a largura. Vamos colocar aqui. A altura da parede e a largura. Se a parede tem 4 metros de largura e 3 metros de altura. Eu coloquei um traço aqui para colocar a altura, ok? Então, ela tem 4 metros aqui de largura, né? Largura é aqui. E a altura é aqui. 3 metros ali. Então, 4 metros de largura e 3 metros de altura. A área do triângulo, ok? Esse é um triângulo aí. Pode ser triângulo qualquer, triângulo exóscito, qualquer triângulo. Tem uma fórmula para você achar a área dele. Para achar a área dele, é essa fórmula aqui, ó. É a área igual base vezes altura dividido por 2, ok? Qual que é o valor da base? A base é esse valor aqui, ó. Daqui, metros, né? Então, daqui até aqui tem 4 metros. A altura tem 3 metros. Você vai dividir por 2. Então, essa aqui é a base, ó. Essa é sempre a fórmula. É a base vezes altura dividido por 2. A base é essa largura aqui da parede. Base aqui do triângulo, ó. Base e altura do triângulo é 3 metros. Então, vamos colocar os valores lá na fórmula, ok? Vamos colocar aqui, ó. B igual a 4 metros, que é a base. O H é a altura, 3 metros. Aqui, ó. A área é igual à base, que é 4 metros, vezes a altura do triângulo, que é 3 metros, e dividido por 2. Então, você faz ali, ó. 4 vezes 3 dá 12. E 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6. Então, 6 metros quadrados. Temos ali na alternativa B. A área do tecido triangular é 6 metros quadrados, ok? Então, assim que faz a área de triângulo. Posso deixar esse concurso público aqui, lá na descrição do vídeo, lá. Deixo lá um link, né, para você entrar e achar essa prova aqui. O auxiliar de serviços teve aí no Hospital Regional de Divi, no Lândia, ok? Foi só 5 questões. Então, pessoal, por enquanto foi isso aí. Muito obrigado. Deixa o like aí. E se inscreva no canal, se não for inscrito. Até mais, foi só 5 questões básicas aí. Em breve terá mais aí, ok? Vou fazer muito mais vídeo para vocês aí esse mês. Esse mês está chegando agora.